É isso aí, finalzinho de tarde, o sol tá brilhando, tô aqui no BTN2, tá certo? Tô indo lá no bairro, Jardim Bahia, venha comigo até o final. Um abraço pra minha amiga Ildete, Ildete é de Bom Jesus da Lapa, o esposo dela é o meu amigo Francisco Antônio Francisco. Francisco Presbítero, um abraço, também tem a Luz de Melo, Luz de Melo comentou meu vídeo aqui mais recente, um abraço pra minha amiga Luz de Melo, da rua Alto Novo no centro de Paulo Afonso. O esposo dela é o Vanderlei, meu amigo Vanderlei, um abraço, um abraço pra irmã, a irmã da minha amiga Luz de Melo, Helena Maria do bairro Centenário. O esposo dela é o Neilson, um abraço pra família da Helena Maria do bairro Centenário, tá certo? Continua o nosso vídeo, pessoal, finalzinho de tarde, tá certo? Você que tá chegando agora, inscreva-se no nosso canal, viu? Inscreva-se no nosso canal, apoia o nosso trabalho, olha aí que sol bonito, brilhando, né? Aqui é a capital da energia, Paulo Afonso, Bahia. Você que tá chegando agora, inscreva-se no meu canal, tá bom? Vamos pegar aqui um pedacinho da BA, 210, tá certo? Supermercado Santana aí na frente, vamos embora, BA, 210, Paulo Afonso, Bahia, fim de tarde. É isso aí, meu povo, um abraço pra Maria Socorro. Maria Socorro é de Serra Talhada. Pernambuco, um abraço. Maria Socorro, mandou um abraço pra minha amiga Socorro, Espitalete de Salvador, né? A Jair Leite também é de Salvador, minhas amigas que sempre acompanham meus vídeos. Jair Leite é de Salvador, Bahia. Também a minha amiga Socorro, Espitalete, um abraço pra vocês. Alberto Braga também é de Santamaro, Bahia. Um abraço, meu amigo, meu amigão, Alberto Braga, tá certo? Eu estou dirigindo e gravando esse vídeo pra vocês. Você não é inscrito ainda, a hora de inscrever agora. Escreva aí, ajude a crescer o nosso canal. Tá certo? Estamos juntos na correria, né? Se aproximando de Natal. Estamos juntos, tá bom? É isso aí, canal que mais cresce. Canal do Clácio Pedro, canal que mais cresce na Bahia. Vamos simbora, metendo marcha. Muita gente comentando meus vídeos. Tá certo? É isso aí, meu povo. Você de perto, você de longe. Gilmar Alcântara também é de Salvador, né? Um abraço. Gilmar Alcântara, Salvador, na Bahia também. Minha irmã, minha amiga Elisa de Souza, também mora em Salvador, Bahia. Vamos simbora, meu povo, B.A. 210, Paulo Alcântara, capital da energia. Paulo Alcântara, Bahia. Um abraço pra meu amigo Gilmar. Gilmar Alcântara, já falei? É muita gente, meu povo. Muita gente comentando nossos vídeos. Palavra certa é gratidão. Obrigado. Por vocês que já são inscritos no nosso canal, tá bom? Quem não foi inscrito ainda, inscreva-se no canal. Apoie o meu trabalho. Mas como Damião Belo, né? Meu amigo de São Paulo, Damião Belo, comentou o vídeo aqui. É isso aí. Um abraço. Também tem o Valdemiro Moreira. Meu irmão Valdemiro Moreira. De Palmas, Tocantins, né? Um abraço, meu irmão. Meu amigo Valdemiro Moreira. Um abraço pra vocês de longe. Valdemir Alves. Um abraço pra Valdemir Alves. Aquilo abraço. É isso aí. É isso aí. Muita gente comentando meus vídeos. Vamos embora. Até não marcha, né? É isso aí, meu povo. Hora de escrever agora, né? Quem não foi inscrito ainda. Inscreva-se e ajuda aí o nosso trabalho. Tô aqui atravessando, né? As margens das águas do velho Chico, né? Água de um lado, água de outro. Aqui é a Biá 210. Tô indo ali. Depois do Jardim Bahia, ali nas duas águas. Venha comigo até o final desse vídeo. Canal que mais cresce na Bahia. Canal del Clássio, Pedro. Tamo junto. Jaime Genuíno em São Paulo. Tô com saudade dos comentários do meu amigo Jaime. Genuíno em São Paulo, né? Constantino, também da capital de São Paulo. Meus amigos que estão sempre acompanhando o meu trabalho. Graça Lima, minha irmã. Minha amiga, Graça. Lima, não poderia esquecer da minha irmã, minha amiga, Graça Lima. Campina Grande, na Paraíba. Dia 13, dia 14, eu tô em João Pessoa, aí no seu estado, tá bom? Minha amiga, Graça Lima. Vou em João Pessoa. Fazer uma viagem. Um abraço, minha irmã. Daniele. Deixa eu ver aqui, Daniele. Um abraço pra Daniele, minha amiga. Ela diz, olá, amigo. Esses dias passei em frente à sua loja. No BTN, Deus abençoe você. Sempre. Abraço, tô sempre aqui. Um abraço pra minha amiga Daniele. Minha irmã, minha amiga. Aquilo abraço. Um abraço pra todos de perto e longe. Maria do Socorro também. Tem Maria do Socorro. Comentou outro vídeo aqui, né? É isso aí, pessoal. Continua comentando nossos vídeos, assistindo, tá certo? Interagindo conosco. Não esquece de mim, tá bom? Andei vocês de longe. Fala a cidade que vocês moram. Eu tô comentando, falando o nome das pessoas nos vídeos mais recentes. Você tá chegando agora? Fala a cidade que você mora, tá bom? E comente os nossos vídeos. Você que é de Paulo Afonso e mora em outra cidade, tá chegando agora no nosso canal. Fala a cidade que mora agora. E comenta o vídeo. Deixa o teu like. Deixa aquele joinha, tá bom? Fortalecer o nosso trabalho. Estamos juntos, você de perto. Você também de longe. Não esquece de interagir comigo. Escreva para ajudar o nosso trabalho. Tá bom? Trabalho sofrido, né? Estamos aí, pessoal. Na correria. Sempre junto. É isso aí, meu povo. Você de perto. Você também de longe. Aquilo abraço. Canal que mais cresce na Bahia. Quero mandar um abraço para o meu amigo, meu irmão Antônio. LT. De Gareuns. Pernambuco. Também tem um canal, né? Um abraço, meu amigo Antônio. L. T. Gareuns. Pernambuco. Muita gente comigo no canal. Acompanha os vídeos. Assista nossos vídeos também. Nossos vídeos, né? E sempre interagindo comigo. É isso aí, meu povo. Fim de tarde. Em Paulo Afonso, na Bahia. Finalzinho de tarde, né? Muita gente de fora, de longe, comentando meus vídeos. É isso aí, meu povo. Gil Moreira, de Diadema, em São Paulo. Um abraço. Gil do Brás, de Glória, Bahia, né? Sempre assiste meus vídeos. Um abraço, Gil do Brás. E o Gil Moreira, meu irmão, meu amigo. É de Diadema, São Paulo. É de Paulo Afonso, mas está morando em Diadema. É isso aí. Muita gente. Também tem o Gleison. Um abraço para o meu amigo Gleison. Estamos juntos. É isso aí. Continuam nossos vídeos, né? Continuam nosso vídeo. Um abraço para o meu amigo Baiano Santos. Comentou um vídeo aqui também. Vamos embora. Metendo marcha. Moisés Soares, meu irmão, meu amigo Moisés Soares. Um abraço para a família inteira. Alessandro Cordeiro, da Silva, de Guarulhos. Também a família inteira, inscrito no meu canal. Também tem o Clayson Gomes, né? Também comentou um vídeo. Um abraço para o Clayson Gomes. Damião Belo, meu amigo de São Paulo. Muita gente comentando meus vídeos aqui. Vamos embora. Metendo marcha. Fim de tarde. Paulo Afonso, Bahia. Vamos embora. Já estou aqui no bairro Jardim Bahia. Na avenida Beira Rio. Finalzinho de tarde. O sol brilhando ainda, né? Está escurecendo, meu povo. Deixa aqui like. Assiste o vídeo completo. Comenta o nosso trabalho. Apoia aí nossos vídeos, tá bom? Estamos juntos. Sempre junto. Você está no canal que mais cresce na Bahia. Canal Del Clércio Pido. Tânia Fernandes. Um abraço para minha amiga Tânia. Fernandes. Também tem.